As vezes eu fico pensando O que seria de mim se não fosse esse amor Seria uma vida sem rumo Perdido sozinho no mundo Sem saber quem sou Teu sorriso não tinha alegria Perdido assim eu vivia no mundo a vaga Sem Jesus eu não existo Só agora vejo isso E voltei pra te falar Onde andei Não pude encontrar felicidade Em seus braços encontrei a liberdade Voltei 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 pra te dizer que eu te amo Jesus é minha vida de engano Deixei As vezes eu fico pensando O que seria de mim se não fosse esse amor Seria uma vida sem rumo Perdido sozinho no mundo Sem saber quem sou Meu sorriso não tinha alegria Perdido assim eu vivia no mundo a vaga Sem Jesus eu não existo Sem Jesus eu não existo Só agora vejo isso E voltei E voltei pra te falar Onde andei Não pude encontrar felicidade Felicidade Em seus braços encontrei a liberdade Voltei 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 pra te dizer que eu te amo Te amo Te amo Jesus a minha vida de engano Deixei Voltei 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 Voltei